E no Vozes ao Conhecimento desta semana, traremos a obra Qual é o seu valor? O livro traz uma compreensão profunda de um aspecto crucial da vida A busca do valor que nos marca individualmente E nos estimula a perceber que o valor pessoal deve ser descoberto O nosso entrevistado será o autor Marlon Reikdal Você é nosso convidado, até lá!